Salve, salve amigos do canal Insônia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Hearthstone Club E hoje é um vídeo de resumão de final de season Chegamos ao final da season de setembro, estamos no mês de outubro, a season 18 se encerrou ontem E conseguimos dentro da season chegar ao ranking 2, depois descemos e terminamos no ranking 3 É extremamente especial chegar nesse ranking, porque estamos entre os 0,5% de jogadores que conseguem atingir ranking acima de 2 Ou seja, é um número bem restrito de jogadores que conhecem um pouco de Hearthstone Não sou profissional de Hearthstone como sempre diz, eu sou apenas um gerador de conteúdo E quero trazer a melhor informação para a comunidade de Hearthstone Então a gente sempre está trazendo decks novos, as vezes a gente não consegue chegar tão longe com um deck Que a gente está testando e ajustando, para que a gente entregue alguma coisa divertida e diferente para vocês Na season passada, a season 18, a gente chegou no level 2, no ranking 2 E com um deck que é um deck bastante robusto, que a gente vai trazer com muito cuidado para que vocês consigam avançar É o deck de Paladino Segredo Esse deck que a gente jogou já está disponível na nossa página que vocês estão vendo Aí vocês podem ler sobre o deck No mais, fiquem com a nova season, está chegando, vai vir muitos vídeos de Hearthstone E um dos próximos vídeos vai ser sobre Paladino Segredo E é isso que temos para hoje galera Parabéns por assistir o vídeo, obrigado Sejam bem-vindos ao canal Insônia Não esqueça de favoritar e dar aquele like legal Comentários, espero responder todos Um grande abraço e até o próximo Valeu galera, fui!